Todo ser humano é carente, inclusive os bichinhos são carentes. Uns são mais carentes e outros menos carentes, mas também, como os animais, nós também somos carentes. Acontece que umas pessoas são muito carentes, elas querem o tempo inteiro alguém e outras são mais de boa. Vamos entender como é que isso acontece? A carência afetiva está ligada à construção do nosso eu. Sim, está ligada à sua história. Olha, a forma que você foi educado, o quanto de carinho e atenção você recebeu ao longo da sua vida. O quanto você teve que chorar, espermear ou se dedicar demasiadamente para conseguir a atenção e carinho dos seus cuidadores. Das pessoas que você tinha ali ao seu redor para cuidar de você. Quando uma criança teve ao longo da sua jornada o seu pote de amor satisfeito, ela tem a sua carência bem resolvida. Ela tem a necessidade do apoio, do reconhecimento do outro, mas isso não é algo que se ela não tiver ela vai morrer por conta disso. Não, ela consegue lidar bem com isso. Aí eu pergunto para você, como é que está hoje o seu nível de carência? Está muito alto? Está mediano ou está ok? Está muito alto? 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 Tchau.